Ei galera e malta, tô de volta aí com um tema que muita gente me pergunta, que é qual a melhor praia, Bela, pra aprender a pegar onda, quais as melhores praias pra quem quer aprender a pegar onda, então hoje eu vou tá falando aí sobre isso, você vai entender porque eu não vou falar diretamente a praia, mas eu queria aí que quem já pega onda aí, deixasse aqui embaixo também alguma praia aí que você acha que é tendenciosamente aí legal pra quem quer aprender a pegar onda, e eu vou deixar algumas praias aqui também na descrição, as praias que eu conheço, então aqui embaixo vai tá na descrição, mas você vai entender aí porque que é tendenciosamente, então hoje eu vou tá falando um pouquinho sobre isso. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto E aí galera em Malta, tô de volta e vou começar esse vídeo já falando que não tem como alguém dar uma garantia pra vocês de que uma praia ela vai ser 100% segura pra você começar a pegar onda de bodyboard, ou de surf, ou de bodysurf, ou de qualquer coisa. Por quê? Porque esse danadão aqui, ó, do mar, ele tem personalidade, galera. Ele, às vezes, ele bebe pra caramba à noite, fica de ressaca. O mar mais calminho do mundo, vai ter dia que ele vai estar estressado, então assim, o mar, ele realmente tem personalidade. O que eu quero dizer pra vocês é que vocês vão ter que começar a fazer contas na cabeça de vocês antes de surfar. E aí o esporte vai mudar um pouco a rotina de vocês, vão começar a perceber que não é sempre quando você quer que vai dar pra ir surfar, é quando o mar quer. Hoje o que eu vou explicar aqui pra vocês são maneiras de vocês descobrirem uma praia que ela vai ter uma tendência maior pra você ir aprender a surfar, né? Você que quer começar a aprender a surfar sozinho. E como você se ligar aí nas coisas de segurança, que são super importantes, porque o mar, como você já deve ter escutado sua avó, sua mãe falando, Meu filho, minha filha, o mar não tem cabelo. É, assim, você vai ter que começar a aprender aí a ter uma relação com o mar, como eu falei, o mar é tipo uma pessoa, né? Então vamos lá. Primeira coisa que você vai ter que ter em consideração é os equipamentos de segurança. O que é o equipamento de segurança no caso do bodyboard? É o lixo, tem gente que chama de strap, gente que chama de shop, é aquela cordinha que fica ligada no seu braço. E na prancha, esse é um equipamento que você vai ter aí que gastar um dinheiro num bom lixo, num bom shopping, num bom strap, tá bom? Segundo ponto, aí você vê na sua cidade, na cidade de Setá, um lugar aí que tenha guarda-vidas, né? Então, nadadores salvadores aqui em Portugal. Você vai aí dar uma checada, eu sei que cada município no Brasil, cada estado, se eu não me engano, eles vão ter aí órgãos diferentes, polícia militar, os bombeiros também. Então, assim, você vai procurar se informar onde esses postos eles ficam na praia e surfar em frente aí os guarda-vidas, isso é super importante. Em Portugal tem algumas praias aí que também ficam no inverno, então vocês procurarem aí se informarem também onde é que ficam os guarda-vidas e procurarem surfar aí em frente os guarda-vidas. Se vocês não forem com um amigo, né? Mas o amigo ali também pode ser do seu guarda-vida. Terceiro ponto, não menos importante, talvez esse é o que você vai, vai ser seu dever de casa. É olhar, galera, os sites, os aplicativos de previsão das ondas. Tem um que chama Magic Seaweed, que é um que eu uso. Eu vou deixar aqui embaixo, tem até um vídeo aqui do canal que eu falei, expliquei, né, como é que faz pra ver a previsão das ondas. Então esse vídeo aqui é super legal aqui, complementar esse vídeo que eu tô falando. Porque vocês vão começar a checar como é que vai estar o máximo, o mar vai estar grande. Isso vai ser importante aí pra você se orientar, se organizar em quando que você vai ir pra praia. E galera, assim, nesse aplicativo existe uma barra azul, que vocês estão vendo aí agora. Essa barra azul, pra já, é o que você tem que mais ter atenção, que é o tamanho que vai estar na praia. E assim, eu sei que vai ter gente que fala, ah, matar meio metro tá de boa. Mas acredite, quando você ver a onda na frente, ela vai ter ali um tamanho diferente. Então, é, ah, dois metros, tu se vê assim com dois metros, ah, dois metros tá de boa. As dois metros de onda, galera, é, já é pra ir pra faixa preta. Então, assim, o que vai contar também bastante é a sua experiência. Você vai começar agora, criar uma relação com o mar, como eu falei. E é um esporte que ele parece fácil, a galera começa, vai querer começar a pegar onda. Aí pensa, ah, poxa, eu vou descer não sei quantas ondas, eu vou fazer já manobra. E você se depara com o mar. Então, uma dica que eu dou aí pra vocês, que querem aprender, que estão aprendendo, é, vão se relacionar com o mar. Faz parte. Às vezes você vai começar a pegar onda, vai o primeiro dia e não consegue entrar no mar, fica só na beirinha. E tem gente que fica um pouco frustrada. Tem gente que leva na Sportive, uhuuu, a B ali, atirado, né? Mas eu sei que tem gente aí que fica um pouco frustrada, assim, no começo. Mas faz parte, galera. Eu passei por isso, a maioria das pessoas passaram. As pessoas que eu sei, passou por esse processo, eu não vou falar que todo mundo passa por isso porque eu não conheço todo mundo. Mas eu acho muito difícil alguém não ter passado por esse processo ali de quase que um fight, né? Uma briga ali com o mar ali no começo pra começar a se relacionar com ele, tá bom? Então era isso. Eu espero que esse vídeo aí te dê motivação aí pra você ir pro mar. O mar é animal, galera. Vale muito a pena, mesmo. E não fica triste se no começo você tá um pouco frustrado aí de, ah, não tô conseguindo fazer isso. Poxa, eu tenho muita coisa pra aprender, mas é mágico. Vale a pena, tá? Então era esse, esse, esse última coisinha que eu queria falar pra vocês. Falar aí pra quem não é inscrito, se inscrever aqui no canal. Tem vários vídeos aí ajudando a galera que quer aprender a surfar, ajudando quem já pega onda, né? Também. Então era isso. Eu queria dar beijão pra vocês, falar que tamo junto. Se inscreve no canal. E... É isso. Até a próxima. You!